Pessoal, qual que é o próximo assunto que eu quero trazer aqui? O Governo Federal avalia a possibilidade de aumentar para 500 mil reais o valor máximo dos imóveis que se enquadram no programa Minha Casa Minha Vida. Seria um Minha Casa Minha Vida para a classe média, uma das promessas de Lula. Fábio Piperno, como é que você vê essa questão? E eu faço uma pergunta para vocês três. O fundo de garantia, o FGTS, teria condições de lidar com um aumento de demanda caso, de fato, esse teto seja expandido para até 500 mil reais? O governo anunciou, no começo, quando, enfim, tomou posse e tal, que a meta era se construir 2 milhões de moradias. Eu acho uma meta, digamos, ambiciosa demais. Se houver recurso para isso, ótimo, até porque ajuda, inclusive, a impulsionar a construção civil, que é um dos maiores, que é o maior empregador do país. Só que há um problema hoje, segundo o setor da construção civil, que seria a taxa básica de juros por conta da dificuldade de contratos de financiamento. Vai depender, então, de uma questão da economia que é bastante imprevisível. E aí? Eu acho que se a economia responder bem, quando estiver crescendo, vai ter um pouco mais de recurso. Quando, se por acaso, a economia passar por algum outro período de contração, vai ficar, obviamente, muito mais difícil cumprir essa meta, porque os recursos são escassos. Gani, pessoas que ganham de 10 a 12 mil reais poderiam se enquadrar. Hoje, o programa chegaria no limite de quem ganha renda mensal de 8 mil. Como é que você enxerga essa questão? Eu enxergo que o país não tem recursos para isso. A gente já viu esse filme no passado, o Minha Casa, Minha Dívida, porque isso não é de graça. Taxas subsidiadas para comprar imóveis, alguém está pagando por isso. Então, a sociedade está pagando para essas pessoas. Isso entra lá numa conta de equalização fiscal. Da mesma maneira que o BNDES, quando oferece um crédito mais barato para uma empresa, alguém está pagando por isso. Essa fórmula, Evandro, está aí. Está tudo aí. É o mesmo roteiro do iniciado no segundo mandato do governo Lula e turbinado no governo Lula. O filme é exatamente o mesmo. A gente não vai sentir os efeitos imediatamente, mas daqui 3, 4 anos, aí vem crise à la pandemia. Gustavo Segret, o Ministério das Cidades disse que está avaliando a melhor proposta para enquadrar, então, imóveis de até 500 mil neste programa, já que ele que domina o programa Minha Casa, Minha Vida nessa gestão de Lula. E as equipes estão avaliando também se o fundo de garantia seria capaz de oferecer esse aporte. E você, como é que você vê essa ampliação? Primeiro, uma pessoa que ganha entre 10 e 12 mil reais, eu vejo mais para uma classe média alta do que para uma classe média. Eu vejo que o governo, na tentativa de dar boas notícias todas as semanas, carro popular mais barato, agora Minha Casa Minha Vida, passagem a 200 reais e por aí vai... Inclusive, há a possibilidade desse programa também ser provisório, ou seja, você conceder essa ampliação por um tempo determinado. Ou seja, solto a boa notícia, mas é restrita determinados indicadores. A questão é, fundo de garantia por tempo de serviço, FGTS, 8% do valor dos salários. Como você incrementa o fundo? Dando mais emprego, tendo mais emprego, mais gente que aporta esse fundo de garantia. Se não, você não consegue. Então, não é uma questão de valores que o governo vai dar. É uma quantidade de pessoas maiores que aporta. Mesma coisa com a aposentadoria. Se tem mais aposentados que gente aportando, entra em colapso. O FGTS não tem um fundo que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. E aí tem outra questão também. Pega o valor do metro quadrado da Minha Casa Minha Vida e compara com o metro quadrado da localidade que quem está nos assistindo vive. E você vai ver que não é muito barata, não. Não é uma questão de caça popular. É uma construtora ou várias construtoras que têm a possibilidade de fazer essa casa, mas não é um preço barato, não. A gente está falando de 500 mil reais aí nesse caso de aporte, né? O Fábio Piperno, você vê o mercado de trabalho patinando como um desafio para Lula em relação ao Minha Casa Minha Vida, já que a gente está falando de fundo de garantia? O mercado de trabalho, ele está bem longe das condições ideais, mas também não entrou em colapso. Eu acho que é claro que é um programa que tem, que vai produzir um grande efeito multiplicador dependendo do seu tamanho, do seu alcance. É claro que o governo tem que priorizar populações carentes. Então, se o governo tiver um determinado volume lá de recursos, se ele tiver que optar entre, por exemplo, pessoas com faixa de renda até dois, três salários mínimos e pessoas que ganham esse valor que o Segredo citou, é óbvio que ele tem que dar prioridade lá para o topo da... Isso não se enquadraria em populismo, então? Aliás, para o... Oi? Quando você oferece um recurso como esse para a classe média, e aí diante desse argumento que você acabou de apresentar, que o governo federal, principalmente o governo Lula, tem de priorizar as classes mais baixas, as famílias que mais precisam. De que forma... Por que, então, pensar num gasto de recurso com essa classe? Perfeito. Prioriza o piso dessa pirâmide. Agora, é evidente que o sujeito de classe média, ele também contribui com o FGTS. Então, é lícito que você tenha uma pequena parcela, uma pequena parcela direcionada a esse segmento. Mas a prioridade tem que ser para as populações mais carentes. Gani e Segré, para a gente arrematar isso aqui. O Piperno, ele trouxe um argumento clássico, um argumento keynesiano. Quer dizer, você impulsiona o gasto público de alguma maneira, isso vai fazer com que a economia gire e gere mais arrecadação. Qual é a minha crítica a este argumento? Pode gerar inflação, os preços se ajustam rapidamente, então não vem um crescimento real. E como a gente está numa situação fiscal muito delicada, não necessariamente vem o investimento. Pode cair o investimento privado. Então, a despeito do aumento do gasto do governo para fazer uma pressão na economia, a queda no investimento privado reduz a atividade econômica e o efeito é danoso para a sociedade. Segré. Mais uma proposta com muita humildade para o governo brasileiro. Por que não pegam as pessoas que hoje recebem ajuda social, não fazem estudar alguma habilidade? Por exemplo, construção de uma casa. Não para construir a casa, senão para colaborar na construção da sua própria casa. O governo poderia pegar recursos e aportar à devolução os insumos. Tijolos, cimento, areia. E aí você vai ter a dignidade da pessoa de construir a sua própria moradia sem a necessidade de fazer populismo barato com um preço bem baixo. 30 segundos para você, Piperno, para a gente arrematar. Só uma coisa rápida, Alan. Não é um keynesianismo clássico. Ninguém está dando esse negócio. O governo vai financiar. Tem mais uma coisa. Ele pode financiar taxas diferentes. Para a base dessa pirâmide, ele vai financiar de uma forma mais generosa e para esse segmento de 10 a 15 mil reais, 10 a 12 mil reais, menos generosa. Gani, quer colocar algo? Não, não. Diz keynesianismo clássico no sentido de o gol... Porque a gente está pagando por essa taxa de juros mais barata. Então, fomentando a atividade econômica via gasto público. É isso que eu quis dizer.